Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Na nossa aula de hoje, que na verdade é um vlog de produção, vou mostrar pra vocês como montar a nossa passadeira do jogo de cozinha Bia. Deixa eu já falar na medida pra vocês, ó. Ela ficou com 40 centímetros na largura e de um bico ao outro 90 centímetros. E ficou pesando 454 gramas. Super econômica. O tapetinho já tem a videoaula aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo o link. E eu vou mostrar pra vocês como fazer agora a passadeira. Vou utilizar a agulha 3, tesoura pra fazer acabamento. Vou trabalhar com essas cores aqui, ó. Fio 6, tudo fio da boca azul. Marrom claro, salmão, cru e o mesclado. Aí eu vou deixar pra vocês também o meu Instagram, o Instagram do boca azul, tá? O arroba deles. E o site, pra quem quiser fazer a compra de fios aí de vocês, pra ver a tabela de cores. Lá eles trabalham com o fio 6, 4 e 8. Que aqui no canal eu utilizo pra trabalhar sempre o 6. Então, vamos aprender a fazer essa lindeza? Então, vem comigo? Que até agora eu vou mostrar todo o detalhe dessa peça maravilhosa. Então, vamos dar início aqui a nossa peça. Fazendo a laçada inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou completar aqui 25 correntes. Feito aqui as minhas 25 correntinhas, vou fazer mais três. Uma, duas e três. Laço. Vou voltar aqui na oitava correntinha, ó. Conto aqui nessa laçadinha bem próxima da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava corrente, eu entro e faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto. Completando um bloquinho de três pontos. Vou separar com uma correntinha entre eles. Pulo um ponto na base, no próximo, na correntinha, sigo fazendo mais um bloco. De três pontos altos. Separo com uma corrente. E assim que eu vou seguir, ó. Pulando uma corrente na base, na próxima faço um bloco. Já tenho aqui, ó. Três bloquinhos. Separo com uma corrente. Vou na próxima, ó. Pulei a uma. Na próxima, já sigo fazendo mais um bloquinho. Uma corrente. Vou fazer agora o quinto bloco. Um, dois, três, quatro. Tô fazendo o quinto. Uma correntinha. E vou vir aqui, ó. Pular uma. Na próxima, eu finalizo com um ponto alto, criando um intervalinho. Então, fica um intervalo de cada lado e cinco bloquinhos aqui no meio. Vou esconder esse fiozinho aqui na base e já retorno com vocês pra gente fazer a segunda carreira. Já escondi o fio aqui na base, cortei o excesso. Então, ficou assim a primeira carreira. Vamos fazer a segunda. Levanto três correntinhas. E dentro aqui do espaço, ó. Dois pontos altos. Fazendo um bloquinho. Sempre separando com uma corrente, ó. Cada intervalo, nós vamos colocar três pontos altos. Então, nessa segunda carreira, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Aqui no final, eu faço com vocês. Então, eu tenho cinco bloquinhos prontos. Já fazer o de número seis, ó. Separo com uma corrente. Agora, eu vou vir nesse espaço aqui, ó. Vou colocar aqui dentro dois pontos altos. E o terceiro, ó, é na correntinha. O trabalho fica bem retinho. Tá? Então, agora ficamos com os seis blocos. Viro. Vou levantar. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Três, faz a vez de um ponto alto e uma de separação. E vou seguir fazendo aqui, ó. Em cada intervalo, colocamos um bloco. Então, agora nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco. Então, vou adiantar por aqui. Aí, vocês fazem o de vocês aí. Fiz aqui os cinco blocos. Agora, a gente vai finalizar com um intervalo. Duas correntes. Venho aqui, ó. No terceiro ponto. Em cima dele, ponto alto. Criando aqui um espaço no final da carreira. Viro. Levanto três correntes. Dentro desse intervalo, dois pontos altos. Separei com uma correntinha. No próximo espaço, mais um bloco. Então, gente, essa sequência que a gente vai seguir. Uma hora fica com cinco bloquinhos. A hora fica com seis. Tá? Vou terminar essa carreira aqui, ó. No final, vai ser com um bloquinho. Finalizando a minha quarta carreira. Tá, meus amores? Vai ser esse padrão que a gente vai seguir, ó. Começamos com cinco blocos. Intervalo e intervalo na lateral. Na segunda carreira, fiquei com seis bloquinhos. Depois, criamos intervalo. Ficamos com cinco blocos. E agora, temos seis. Então, pessoal, vamos ir lá ao nosso vlog de produção, que é um vídeo aqui bem diferente. Como eu já tenho o passo a passo do tapetinho, do nosso jogo de cozinha Bia, eu vou fazer a passadeira. É o mesmo passo do tapete. A diferença é que a base é maior. Aqui no tapete, eu trabalhei com trinta e uma carreiras. E pra fazer a passadeira, ó, vocês vão fazer quarenta e uma carreiras. Aí, fica igual do início, ó. Cinco bloquinhos. Termina com cinco bloquinhos ali, ó. Intervalinho nos cantos. Igualzinho do tapete. Esse passo, o bico, vou aumentar aqui na passadeira, é só a lateral. Vai ter mais quantidade de bloquinhos. Mas o bico é exatamente igualzinho. Então, vai ser aí mais um vlog de produção mostrando aí as etapas que eu vou fazer aqui, ó. Vou iniciar com vocês fazendo as marcações, tá? Tudo certinho. E vou adiantando as carreiras aqui, ó. Que é a mesma coisa do tapete. Então, vocês não têm como errar. O link vai ficar aqui na descrição pra vocês do tapetinho, ok? Então, bora lá fazer a nossa passadeira. Então, pessoal, vamos lá. Começar aqui a base da nossa passadeira. Faço aqui a laçada. Acerto. Vem aqui no canto, ó. Onde eu tenho esse intervalinho. Vou introduzir a agulha. Ponto baixo. Levanto três correntes. E aqui dentro eu vou fazer um leque. Contando que a correntinha eu tenho dois. Três. Pontos altos. Separo com três correntinhas. Mesmo intervalinho. Três. Pontos altos. O fiozinho eu já escondi ele aqui, ó. Dentro da base do ponto. Nós vamos cortar. Já arrematando aqui o trabalho. Agora eu vou seguir separando com uma corrente. Cada intervalinho desse aqui eu vou colocar um bloquinho. Então, eu vou ter um, dois, três e quatro. Ó. Vem aqui dentro. Três pontos altos. Separa com uma correntinha. Três pontos altos. E no canto repete o lequinho. Completei aqui o lequinho. Agora a gente vai seguir fazendo a lateral, ó. Vou fazer uma correntinha de separação. Primeiro espaço. Bloquinho de três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui no próximo, ó. Três pontos altos. É assim que eu vou seguir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove blocos. Aqui eu já vou fazer um lequinho. Completei aqui os dezenove bloquinhos na parte maior. Já fiz o leque. E agora é só seguir aqui, ó. E agora é só seguir aqui, ó. Fazendo os quatro bloquinhos. Leque nesse espaço. Dezenove quadradinhos desse lado aqui, ó. E já pode finalizar a carreira. Seguindo exatamente assim, ó. Vou adiantar o meu por aqui. Vou finalizar aqui a carreira. Tudo aqui com bloquinho, no canto fiz os leques. E aqui eu finalizo com uma correntinha. Vou vir aqui na terceira e fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro do leque, ó. Fazendo ponto baixíssimo. E aqui eu vou levantar leque sobre leque. Completei aqui o lequinho. Uma corrente. Vou vir nesse primeiro espaço. Vou fazer um ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço eu vou criar um leque. Igual isso aqui, ó. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Levantei aqui o leque. Agora vamos separar com uma corrente. Próximo espaço, ponto alto. Uma corrente. Vou fazer um leque. Três pontos altos. Vou fazer novamente que escapou da agulha. Três correntinhas. E três pontos altos. Uma corrente. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Vou colocar um leque aqui no canto, ó. Vai ficando assim a carreira. Completamos aqui o lequinho. Agora a gente vai trabalhar aqui na parte maior, aqui a lateral, só de blocos. Saindo do leque, ó. Uma corrente. Primeiro espaço. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Próximo quadradinho. Três pontos altos. Uma corrente. E agora nós vamos ter aqui vinte bloquinhos. Até esse intervalo aqui, ó. Aqui vocês vão fazer leque. Fiz aqui o leque do canto. Temos vinte blocos na lateral. A gente vai fazer essa repetição. Separo com uma corrente. Aqui dentro do espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Nesse quadradinho, faço o leque. Separo com uma corrente, ó. Fiz o lequinho. Próximo espaço, ponto alto. Uma corrente. Vou fazer o leque. Ponto alto. E faço um leque aqui dentro. Completei aqui o leque do canto. Agora é só fazer essa repetição. Viro aqui a minha peça. Uma correntinha. Cada intervalo vazio. A gente vai colocar um bloco de três pontos altos. E vou separar com uma correntinha entre eles. Lembrando que serão vinte blocos. Tá? Vou seguir assim. Já pode finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Pronto, pessoal. Já finalizei aqui, ó. Separei com a corrente. Vim na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, fiz em cima das três correntinhas. Vou caminhar pro próximo ponto, ó, fazendo ponto baixíssimo. E em cima dele eu vou levantar três correntes. Próximo ponto alto. Ponto alto. Dentro do intervalinho, ó. Dois pontos altos. Já começamos a fazer aumento. Pra fazer a parte do bico. Três correntes. Dentro do espaço. Dois pontos altos. E vou preencher aqui, ó. Dois pontos altos de base. Ficando com quatro pontos altos. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Separo com uma corrente. Lacei. Vou vir aqui, ó. Entro aqui na frente, ó. Dou a volta atrás do ponto. Abraçando ele. E vou fazer o ponto alto com relevo. Vendo, ó. Uma corrente. E a mesma coisa que eu fiz nesse, ó. A gente vai repetindo o restante. Pulo o primeiro ponto. Vou direto pro segundo. Ponto alto. No próximo. Ponto alto. E aqui dentro, dois pontos altos. Ficando com quatro. Uma, duas, três correntinhas. Mesmo intervalo, ó. Ponto alto. E ponto alto. E preencho aqui o restante, ó. Que são os dois. Fica assim. Ponto relevo agora, ó. Uma corrente. Venho aqui por trás, abraçando o ponto. Faço ponto alto. Uma corrente. Vou repetir nesse. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu seguir com vocês. Então, ó. Pulei um ponto. No próximo ponto alto. Ponto alto. Dois aqui dentro. Três correntes. Dois pontos altos. Em cima de ponto alto, eu faço ponto alto. E ponto alto. Uma corrente. Vou fazer aqui o ponto alto com o relevo. Uma corrente. Fazer a mesma coisa, ó. Que eu fiz aqui, a gente vai fazer aqui no canto. Pulei o primeiro ponto, vou pro segundo. Faço aqui os bloquinhos. Três correntes. Deixa eu virar aqui, fica mais fácil pra mostrar. A gente vai trabalhar a lateral. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto. Ponto alto. Uma corrente. Pulo do meio. No próximo ponto alto. Criando dois espacinhos aqui, ó. Pra nossa lateral seguir reta. Vou criar um bloco. Dois pontos altos aqui no espaço. Uma corrente. Cada intervalinho. Coloca o bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, ó. Eu passo com vocês. Cheguei aqui no canto. A gente vai criar esses dois quadradinhos vazios. Feito o bloco. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto em cima de ponto alto. Separei com uma correntinha. Pulo o ponto do meio no próximo ponto alto. Uma corrente. Vou pular esse ponto aqui de base. Vou pro segundo, ó. Então, a gente vai fazer o aumento aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. No intervalo. Dois pontos altos. Três correntinhas. Dois pontos altos. E faço ponto alto no ponto da base. Ficando com os quatro. Agora, uma corrente. Vou fazer o ponto alto com relevo, ó. Pego aqui por trás. Puxo. Ponto alto. Uma corrente. E o que eu fiz nesses biquinhos aqui, ó. Vocês vão seguir fazendo no restante. E pode finalizar a carreira. Vai ficar com os bloquinhos. São dezenove, ó. Quadradinhos. Do que eu fiz aqui, ó. A gente repete. Nessa parte do bico. Eu vou finalizar e já retorno aqui com vocês. Vamos finalizar aqui a carreira. De número três, ó. Então, aqui eu finalizo. Fiz o bloquinho. Vou fazer uma corrente. Pulo o ponto do meio. No próximo ponto alto. Uma corrente. Vou vir aqui, ó. Na terceira. E vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Então, agora eu vou mostrar aqui no tapetinho. Já tá pronto. Que é o mesmo passo. Então, eu já fiz essa marcação com vocês. A gente vai continuar fazendo aumentos. Tá vendo, ó. Fiz aqui com quatro pontos altos. No próximo, eu vou ficar com cinco. Depois, seis, sete, oito. Até ficar com nove. Vai ser um total aí de oito carreiras. Fizemos três. Vou fazer mais cinco. Continuando fazendo aumento. Deixa eu mostrar aqui no tapetinho. Que eu explicando, vocês conseguem fazer essa parte aqui, ó. No salmão. Então, vamos lá. Já peguei aqui o tapetinho. A gente vai fazer esses passos agora, ó. Então, trabalhamos três carreiras. Uma, duas e três. Fazendo aumento, ó. Fiquei com quatro pontos altos. Na próxima, far com cinco. Depois, seis, sete, oito e nove pontos altos. Totalizando oito carreiras. Trabalhamos três. Vamos trabalhar mais cinco. Tá? Depois eu venho fazer a troca de cor com vocês no cru. Que a gente vai continuar fazendo aumento. Então, é isso aqui que vocês vão fazer. Tá? Esse passo aqui, ó. Então, eu vou adiantar o meu aqui. Vocês adiantam de vocês. Quando eu tiver aqui as minhas oito carreiras prontinhas. Eu venho aqui com vocês. Pra gente seguir a sequência. Concluído aqui as minhas oito carreiras. Fiz aqui os aumentos. Lembrando que eu tinha parado com vocês na terceira. Onde eu tenho quatro pontos altos. Fiquei com cinco. Seis, sete, oito e agora nove. Contando aqui, ó. Desde o início, oito carreiras finalizadas. Terminei com vinte bloquinhos. Tá? Ó, começamos com dezenove. Vinte. Fica com dezenove, fica com vinte. Seguindo aqui, ó. Reto. E ficou assim a parte do bico, ó. É exatamente igual ao tapetinho, tá bom? Por isso que eu adiantei. Agora eu vou começar a trabalhar com o cru. Então, aqui. Fiz aqui o último bloco de número vinte. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Na terceira corrente. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Já até cortei o fio aqui pra adiantar, ó. E vou esconder o fio aqui na base, ó. Vou fazer aqui o arremate. E volto com vocês pra gente trabalhar agora no cru. Já peguei aqui o barbante cru. Vou fazer a laçadinha inicial. Acerto. Vou vir aqui, ó. Onde eu finalizei. A gente sempre pula um ponto, ó. Vou pro segundo. Introduzir a agulha. Ponto baixo. Três correntinhas pra subir. Esse fio aqui do arremate, ó. Vou jogar ele pra onde eu vou trabalhar o ponto. E vou escondendo ele aqui, ó. No próximo ponto da frente, ó. Ponto alto. No próximo. Ponto alto. Vai escondendo o fio aqui no avesso, ó. Agora, nós vamos ficar com dez pontos altos. Tenho cinco. Seis. Sete. Eu posso esconder esse fiozinho pra lá? Eu não vou... Posso seguir aqui, ó. Normal. Ponto alto. Temos oito. Nove. E dez. Três correntinhas. Mesmo espaço. Dois pontos altos. E vou seguir preenchendo ponto alto. Em cima de ponto alto. Até completar os dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Ficou assim, ó. Esse fio que eu já posso cortar, ó. Tá aqui no avesso, tá? E agora vocês vão fazendo. Uma corrente. Laço. Vamos fazer aqui o ponto com relevo. Pegando por trás dele aqui, ó. Do ponto de base. Uma corrente. E o que eu fiz nesses bloquinhos, eu vou repetir nos próximos. Concluí aqui a parte do bico. Fica exatamente assim. E o que eu fiz aqui, ó. A gente vai fazer a repetição nesse lado aqui, ó. Tá? Então, vou fazer só aqui a lateral, ó. Feito aqui o detalhe do bico. Uma corrente. Vou vir em cima desse primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Pulou o pontinho aqui do meio, ó. Da base. Vai pro próximo ponto alto. Criando dois quadradinhos aqui, ó. Vou fazer um bloco nesse espaço. Uma corrente. E cada intervalo, eu sigo colocando três pontos altos separado por uma correntinha entre eles. Então, quando eu tenho dois quadradinhos aqui, ó. Saindo do bico. Eu tenho, vou colocar aqui, ó. Dezenove bloquinhos. E segue aí, finalizando essa carreira. Lembrando que a próxima é de trabalhar com o cru ainda. Então, vou adiantar aqui novamente. Vou finalizar aqui a carreira. Então, fiz aqui o ponto alto, né. Vou finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha. Fechando com ponto baixíssimo. Feito isso, ó. Vou caminhar pro próximo. E vou levantar aqui três correntes. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos ter onze pontos altos agora. Na carreira anterior eu tenho dez. Três correntes. E finalizo aqui, ó. Com dois pontos altos. Fazendo mais onze pontos altos desse lado. Ponto sobre ponto. Terminar de preencher os onze pontos altos aqui, ó. Exatamente igual a esse. Completei os onze pontos altos. Separo com uma corrente. Vou fazer o ponto alto em relivo. Separei com uma correntinha. E o que eu fiz nesse bico, ó. Segue fazendo aqui o restante. Completei aqui a parte do bico. Agora, eu vou fazer aqui a lateral. Uma corrente. Vou vir em cima aqui do ponto alto. Ponto alto. Aqui dentro do espacinho, dois pontos altos. Criando bloquinho. Uma corrente. E cada quadradinho, a gente vai colocar um bloquinho de três pontos altos. E separa por uma correntinha. Vamos ter vinte blocos. E o que a gente faz aqui, ó. A gente repete no outro bico. Tá, ó. Mesma coisa. Vou seguir terminando aqui essa carreira. Aí, finalizo ela com vocês. Vamos finalizar aqui a carreira com o barbante cru. Então, eu fiz aqui o bloquinho. Uma correntinha. Vou entrar aqui na terceira e fechar com ponto baixíssimo. Vou arrematar porque eu não vou trabalhar com o cru. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma corrente. Pega a tesoura. Corto aqui o fio. Ó, passo por dentro dessa argolinha. Puxo. E vou esconder aqui, ó. Você pode estar pegando uma alcinha ou as duas, ó. Do ponto de base. Vamos pegar as duas alças. Puxo ele aqui pra frente. Vou pra próxima alça, ó. Vou pegar de trás pra frente e leve ele lá pra trás. Como eu sempre falo, ó. Parece que a gente tá fazendo uma costurinha, ó. Vim pra frente. Vou lá pra trás. Escondendo aqui o fio. Tá? Então, vou continuar escondendo ele até aqui, mais ou menos. Vou cortar aqui o excesso. Agora, eu vou voltar com vocês pra gente fazer com o fio marrom claro. Tô trabalhando aqui, ó. Tudo com fios da boca azul. Fio 6. Essa aqui é a cor marrom claro. Tá? Então, vamos lá. Só terminar de arrematar aqui, ó. E mostro pra vocês como dar início aqui a carreira. Já peguei aqui o barbante marrom. Vou fazer a laçada inicial. Fiz a primeira correntinha. Acertei. Vou vir aqui, ó. Onde eu fiz o arremate, ó. Vou pular esse primeiro ponto. Vou pro segundo. Introduzir a agulha aqui, ó. Ponto baixo. Você já sabe como que faz, ó. Levanto três correntes. Esse fiozinho, ó. Já traz aqui no ponto. Escondendo ele. E vou seguir agora fazendo ponto alto nos próximos, ó. Cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. Ó, temos três. Quatro. Eu tô escondendo o fio, ó. No avesso do ponto. Ó, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Colocando dois pontos aqui no centro, ó. Onze. Doze pontos altos. Fiozinho, depois eu posso cortar aqui o excesso dele, ó. Separo com as três correntes. Volto no mesmo intervalinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Até completar os dois, ó. Esse último a gente não trabalha ele. Então, vou terminar de preencher ele aqui, ó. Ficando exatamente assim. Completei aqui o primeiro motivo. Olha que coisa linda que tá essa combinação de cores. Então, eu fiquei com doze pontos altos, três correntes, doze pontos altos. Agora, a gente vai pro próximo, ó. Separo com uma corrente. Laço. Vou pegar aqui o ponto alto em relevo, ó. Pegando por trás dele. Puxo o fio. Ponto alto. Uma corrente. Vou pular esse primeiro, vou pro segundo, ó. Ponto alto. Em cada ponto, a gente coloca ponto alto. Então, eu tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui dentro do intervalinho, onze e doze. Três correntes. Mais dois pontos altos aqui dentro. E vou seguir preenchendo aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Até completar aqui os doze que eu preciso. Último ponto a gente não trabalha. Pronto. Completei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. E assim que eu vou seguir esses dois que estão faltando. Completei aqui a parte do bico. Ficou dessa forma. Agora, a gente vai passar aqui, ó, na lateral. Já fiz a correntinha de separação. Laço. Vou vir nesse primeiro ponto aqui, vou fazer ponto alto. Uma corrente. Pulei um ponto aqui da base, no próximo ponto alto. Criando dois quadradinhos aqui. Agora, eu vou seguir fazendo o bloquinho em cada intervalo. Três pontos altos, uma corrente. E três pontos altos. Nessa parte maior aqui do lado, ó. E no bico é só fazer essa repetição que eu acabei de fazer, ó. Então, vou seguir terminando por aqui, ó. Lembrando que agora a gente vai ficar com dezenove bloquinhos. Porque eu tenho dois quadradinhos ali, ó. Então, eu vou seguir por aqui e venho finalizar essa carreira com vocês. Aí, a próxima a gente vai fazer ponto deitadinho, terminando aqui a nossa passadeira. Pronto, meus amores, vou finalizar aqui a carreira. Depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Então, vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ó, faço uma correntinha. Vem na terceira correntinha, ó. Ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou até aqui. E a gente vai trabalhar agora o ponto deitadinho. Ó. Toda a volta fazendo aqui o ponto alto. Aqui os bloquinhos. Ficou assim. Agora, vamos trabalhar o ponto deitadinho finalizando a nossa peça. Então, fiz aqui o ponto baixíssimo. Aqui em cima eu já levanto três correntes. Serve como ponto alto. Vou estar no mesmo intervalo, ó. Vou colocar mais três pontos altos aqui. Contando com a correntinha, quatro pontos. Aí, eu deito o ponto aqui, ó. Não conto esse que eu trabalhei, ó. Conto um, dois, três no quarto. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Mesmo intervalo. Ó, contando com a correntinha, eu tenho dois. Três. Quatro pontos altos. Deito o ponto, ó. Um, dois, três em cima do quarto. Ponto baixíssimo. Três correntes. Mesmo intervalinho. Quatro pontos altos. Eu tenho três na base, eu vou dentro do espacinho. Ponto baixíssimo. Três correntes. E aqui eu vou colocar um bloquinho de quatro pontos altos. Contando com a correntinha. Três. E quatro. Agora, eu vou deitar o ponto aqui em cima desse primeiro ponto de base, ó. Ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. Olha que detalhe bem legal que contorna a peça. Feito isso. Levanto três correntes. O mesmo intervalinho que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou... Levanto aqui os quatro pontos altos. Vem aqui no quarto ponto. Ponto baixíssimo. Três correntes. Sempre colocando os pontos no mesmo espaço. Vamos no quarto ponto, ó. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui o bloco. E quatro pontos altos. E finalizo aqui em cima, ó. Desse ponto, ó. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou... Sem corrente nenhuma, eu vou aqui, ó. Começar a fazer nesse bloco de pontos altos, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto. Ponto baixíssimo. E começo todo o esquema que eu fiz nesse bico. A gente vai fazer no restante. Então, essa parte do bico aqui eu vou adiantar. Pronto, pessoal. Terminei de fazer aqui a parte do bico. Olha como fica lindo. Com esse contorno. Do ponto deitadinho. Então, eu finalizei aqui, ó. No último ponto com o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai passar aqui na lateral. Feito o ponto baixíssimo, eu vou levantar três correntinhas. No mesmo espaço, ó. Vou fazer aqui os pontos altos. Completando o bloquinho de quatro pontos. Vou deitar o ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto do bloquinho, com o ponto baixíssimo. Vou levantar três correntes. E vou completar aqui, ó. Ponto alto no mesmo intervalo. Quatro pontos altos. Deitou o ponto, vem aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto alto, ponto baixíssimo. Levanto três correntes. Mesmo espaço. Os quatro pontos altos. Venho aqui no próximo ponto do bloquinho, ó. Ponto baixíssimo. E segue assim a lateral. E o bico é só fazer essa repetição que eu fiz aqui, ó. Então, vou terminar de completar toda a volta da nossa passadeira e venho finalizar a carreira com vocês. Vai ficando assim, ó. Então, bora lá. Vamos finalizar aqui. Fiz o último bloco de quatro pontos altos. Vou deitar ele aqui, ó. Faço todo esse espaço, ó. Vem aqui no pezinho do ponto, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Corto. E posso esconder aqui, ó. No avesso. Escondendo o fio. Aí, eu vou arrematar aqui, ó. E mostro pra vocês como ficou aí a nossa passadeira e o nosso tapetinho. Pronto, pessoal. Mostrando pra vocês agora o resultado do nosso trabalho. Essa aqui foi a nossa passadeira. E aqui o tapetinho. Então, agora eu vou dar a sugestão de preço pra vocês. Olha, eu fiz duas peças. Vocês podem estar fazendo aí com dois tapetes menores e a passadeira. Esse conjuntinho aqui eu vou vender a R$150,00. Então, a sugestão aí de preço pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E me segue lá no Instagram, que é... Então, fique com Deus e até minha próxima aula. Tchau, tchau.